Hoje é quarta-feira de cinzas e com o fim do carnaval, começa a quaresma, período de 40 dias antes da páscoa, segundo a tradição cristã. Nesta época, aumenta o consumo de peixes e frutos do mar. O comércio já está preparado e com expectativa para faturar nas vendas e tomara que tenhamos bons negócios. A reportagem está aqui, pode balançar. A quaresma, período de 40 dias que antecede a principal celebração do cristianismo, a páscoa. Pelo ritual religioso, os fiéis evitam o consumo de carne vermelha neste período. Por conta disso, a venda de peixes e frutos do mar é intensificada. Rayane segue a tradição, vai substituir a carne vermelha por camarão. É algo que a nossa família sempre mantém. Prendi com a minha mãe, com os meus avós, nós somos católicos, então nós vivemos mesmo esse momento. Hoje eu optei pelo camarão, que é algo que é uma receita que eu já gosto de fazer, então eu escolhi ele para esse dia. A quaresma é um momento de muita esperança para os comerciantes alavancarem as vendas. Nesta peixaria, 90% dos peixes são de outros estados. A expectativa é de um aumento em torno de 15%. Está com a expectativa de vender uns 15% a mais, porque devido a carne boa ainda está mais cara, e o peixe ainda teve um aumento, mas ainda relativo, dá para consumir ainda. Ainda tem peixe com preço bom ainda, melhor que a carne. Carlos Roberto destaca que no estabelecimento, entre as espécies de peixes, as mais procuradas são surubim, filé de tilápia e dourada pantanal, que é mais em conta, 29,90 kg. Geralmente os mais procurados são o tradicional, o surubim, que é mais conhecido, o pessoal mais antigo, que é mais procurado. Tem as douradas, dourada do Belém, dourada do Pantanal, que são peixes que não tem espinho, sabor muito bom e é bem procurado. E tem a piramutaba também, que a gente trabalha, que é 25,90, preço mais acessível. Pedro Martins, que também trabalha com a venda de peixes, já se preparou. O estoque foi renovado. Ele está confiante, acredita que as vendas vão crescer nos próximos dias. Devido ao tempo que a gente já tem com peixaria, nós sabemos que temos que estar preparados. Então a questão, como o pescado vem de uma distância, de uns 3 mil quilômetros de distância, então a gente tem que pedir uma certa antecedência para chegar a tempo. Então a gente procura renovação do estoque. Na casa da dona Hélida, o pescado também estará presente nos próximos dias. Ela segue a risca tradição. A receita vai ser elaborada pela mãe. Não, que eu não faço, é minha mãe que faço. E eu estou aqui de coração e braços abertos, para não dizer estômago, né? Aguardando o convite para comer um peixe. 40 dias o povo come peixe. Dá para fazer uma escalinha aí? Boa demais, hein? Estou aqui. Vai fazer peixe na sua casa, Gerão? Vai lá, Moni. Pergunta o casamento se vai fazer peixe lá. Vai fazer peixe lá? Vai! Aí, vamos cuidar. Peixe é muito, vai.